Asas, Morenas, Fábio Cedes, o Moral de Aracaju Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você Gosto das suas mãos atrevidas Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uou, 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 uou Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma mentira Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Mana, você não merece sofrer O cara que você ama Tá traindo você Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama E o coração quando se apaixona Está sempre com a razão Mas como ser feliz Com esse falso amor Se liga Deu onda e eu vi Seu namorado se armando Beijando uma novinha Se liga Deu onda e eu vi Seu namorado se armando Beijando uma novinha Se liga Se liga Que eu vi Mana Mana Você não merece sofrer O cara que você ama Tá traindo você Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama E o coração quando se apaixona Está sempre com a razão Mas como ser feliz Com esse falso amor Se liga Deu onda e eu vi Seu namorado se armando Beijando uma novinha Se liga Deu onda e eu vi Seu namorado se armando Beijando uma novinha Se liga que eu vi Mana Deu onda e eu vi Deu onda e eu vi Deu onda e eu vi Para o coração Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Toma um coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Se deixa esse cara, eu largo essa mulher Vamos viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E reféns desse pecado É bandido o meu coração É o prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Toma um coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher Vamos viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E reféns desse pecado É bandido o meu coração É o prisioneiro da paixão Você vai dizer oi Eu vou dizer também Gritando te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Você vai dizer oi Eu vou dizer também E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi É pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Eu tô perdido nesse olhar Eu tô perdido nesse olhar que cega Dessa paixão eu já perdi as reidas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Eu tô perdido nesse olhar que cega Dessa paixão eu já perdi as reidas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro E pui, asas morenas Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não sei Sem você sem você Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não ficha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não ficha que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que não conheço mais? Não ficha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não ficha que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que inventei de você Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roupa Emburre asas morenas O som dos paredões Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roupa Me entreguei De corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe Se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida Agora só peço a justiça Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase morro Caiu a depressão Seu juiz Fala pra ela que sou mentiroso As digitais dela no meu corpo Essa mulher roubou o meu coração Oh, paixão doida Me põe as as morenas Me entreguei De corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe Se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço a justiça Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase morro Caiu a depressão Seu juiz Fala pra ela que sou mentiroso As digitais dela no meu corpo Essa mulher roubou o meu coração Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase morro Por esse amor quase morro Caiu a depressão Seu juiz Fala pra ela que sou mentiroso As digitais dela no meu corpo Essa mulher roubou o meu coração Você sabe eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assumo a culpa e se eu errar Comprar a sentença que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some Só some Meu nome no seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some Só some Meu nome no seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Comprar a sentença que você declarar Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some, meu nome no seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some, meu nome no seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Mas pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Me tira da reserva e põe só 10 no carro Os outros 90 deixa eu beber até o amanhecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva e põe só 10 no carro Os outros 90 deixa eu beber até o amanhecer Aô, frentista Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Mas pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva e põe só dez no carro Os outros noventa deixa eu beber até o amanhecer Aô, frentista, esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva e põe só dez no carro Os outros noventa deixa eu beber até o amanhecer Aô, frentista Sem você já não dá mais Pra segurar a solidão Você só sabe machucar O meu pobre coração Você tá fazendo falta Não sei mais o que fazer da minha vida Sem você, você tá fazendo falta Não me deixa aqui sozinho Tentando entender Que eu sem você perdi a minha paz Esse sofrimento não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Que eu sem você perdi a minha paz Esse sofrimento não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Agora não dá mais Se não existe amor Por favor, me deixe em paz E põe as suas morenas Sem você já não dá mais Pra segurar a solidão Você só sabe machucar O meu pobre coração Você tá fazendo falta Não sei mais o que fazer da minha vida Sem você, você tá fazendo falta Não me deixa aqui sozinho Não me deixa aqui sozinho Tentando entender Que eu sem você perdi a minha paz Esse sofrimento não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Que eu sem você perdi a minha paz Esse sofrimento não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Agora não dá mais Se não existe amor Por favor, me deixe em paz Você não me deseja Então por que me beija Despertando em mim Tanto amor por ti Se é tudo ilusão Entregar o coração Pra ter e pra cama Quando não sentir mais nada Você não me ama mais Cadê sua paixão? Porque voltou lá atrás Agora é tarde Se o desejo acabou Não me faça de idiota Já falei pra você Se não me ama Me esquece Não confunda por favor Amizade com amor Você não me esquece Pra me encher da liberdade Porque voltou atrás Porque voltou atrás Agora é tarde Você não me esquece Você não me deseja Então por que me beija Você não me esquece Despertando em mim Por que me esquece Porque voltou atrás Agora é tarde Você não me ama mais Cadê sua paixão? Porque voltou atrás Agora é tarde Agora é tarde Você não me ama mais Olha a gente aqui de novo Depois de um mês Que acabou o namoro O quarto já está reservado Todo domingo No mesmo horário Porque é sol aqui Em cima de um colchão Que nós dois não brigamos Se for preciso Então A gente mora no motel E faz a pernoite Ver esse aluguel O espelho, a cama e o chuveiro Conseguem nos satisfazer o dia inteiro A gente mora no motel E faz a pernoite Ver esse aluguel E agora O nosso compromete De endereço É o número Que está nesse chaveiro Olha a gente aqui de novo Depois de um mês Que acabou o namoro O quarto já está reservado Todo domingo No mesmo horário Porque é sol aqui Em cima de um colchão Que nós dois não brigamos Se for preciso Se for preciso A gente mora no motel E faz a pernoite Ver esse aluguel O espelho, o espelho, a cama e o chuveiro O espelho, a cama e o chuveiro Conseguem nos satisfazer o dia inteiro A gente mora no motel A gente mora no motel E faz a pernoite Em vez de aluguel E agora O nosso compromete De endereço É o número Que está nesse chaveiro Me perdoa 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 É duro viver assim Faz tanto frio Volta vem me aquecer Onde anda você Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Amor Amor Eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você longe de mim Me perdoa Eu sei que eu errei Eu sei que te deixei Mas eu não vou aguentar Ficar sozinho não dá Sem você Sem você tá um vazio Sem você faz tanto frio Volta vem me aquecer Onde anda você Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Amor eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa Me perdoa Amor é duro Longe de mim Me perdoa Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você Longe de mim Me perdoa Me perdoa Me perdoa A CIDADE NO BRASIL 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 Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima Vem quando não quiser fingir Toda vez quer descobrir E eu te amo mesmo assim Te amo mesmo assim Claro, gente! Meu coração é cheio de amor Dinheiro não tem não, mas amor tem demais, hein, gente? Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Pode me ligar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira me trazer Pode me ligar Pode me ligar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima Vem quando não quiser fingir Toda vez quer descobrir Que não tem sabor Vem que eu enxugo o seu olhar Vem que eu enxugo o seu olhar Não esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Te amo mesmo assim Te amo mesmo assim Te amo mesmo assim